A Belbraga em 2020 fez parte de um esquema com o novo eleto, o VAR-CBF, para levar o Internacional ao título do Brasileirão. Tirou o time de uma zona de pasmaceira e terminou o campeonato em segundo lugar. O que se viu foi um circo de erros convenientes em favor do Colorado na reta final, erros esses que custaram a cabeça de Gaciba. Embora não tenha sido das mais ortodoxas a forma que levou o Inter ao vice-campeonato, a Bel cumpriu sua missão. Tinha contrato até o final do Brasileirão, mas demonstrou vontade de ficar. Barcelos disse não. Começava aí um somatório de equívocos na contratação de treinadores no Beira-Rio. O presidente parecia alimentar um fetice psíquico-obsessivo pelo castelhano. Ramires, Kudê, Aguirre e Medina aterrissaram em Porto Alegre sendo adorados como gênios. Custaram caro e ajudaram o Inter a alimentar a sua já obesa dívida. Como de costume, a administração colorada manipulou números, mas a farsa logo emergiu dos esgotos do Beira-Rio. Ramires acionou o Inter junto à FIFA, cobrando 2 milhões de reais não pagos na rescisão. O clube correu para fazer um acordo para não ficar impedido de contratar novos jogadores. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upá de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo. Sem você, nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Parece que Calvário Colorado está longe de terminar. Agora chegou a vez de Cacique Medina começar a gritar para receber o que o clube lhe deve. Salário do treinador era de 600 mil reais mês. Ele tinha oito meses de contrato a cumprir. Na rescisão, o clube teria de pagar equivalente a nove meses, incluindo o décimo terceiro. Total de 5 milhões e 500 mil reais, que segundo consta, ainda não foram pagos. Para complicar, ex-atletas também vêm cobrando atrasados não pagos referente à rescisão. Situação não é diferente para os que permanecem no clube. Os salários cobrados em greve não foram colocados em dia conforme o prometido. Some-se a esse labirinto financeiro, o fato que as demissões de 63 operacionais na época da pandemia custaram caro ao Inter, que acaba de perder mais uma na Justiça do Trabalho. Tá bom assim ou quer mais? Quer mais? Então tá, vamos lá. A cereja do bolo. Credores no geral cobram 252 milhões de reais relativos a pendências no período 2022. Em paralelo, Marcelo segue contratando, inchando o elenco, aumentando folha de pagamento e mentindo descaradamente que os que estão chegando vêm de graça. Teria o Inter se tornado instituição filantrópica abraçada por atletas de bom coração que chegam com o objetivo de praticar a magnânima bênção da caridade? Até onde vai essa ciranda? Só o tempo dirá. Assunto encerrado e ponto final. Oi? Tá falando comigo? É comigo mesmo? O que que é? Ah, eu tenho que terminar o vídeo. Não, eu sei, eu sei. Só que dá um aperto no coração. Eu queria continuar assistindo. Porque o amor é tão lindo. Oh, 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 oh.